Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar um novo quadro aqui no meu canal. Eu vou estar trazendo pessoas que não sabem artesanato e querem aprender. Eu vou mostrar pra essa pessoa que ela é capaz de fazer uma linda peça. Então eu vou estar trazendo aqui hoje, Caroline. Tudo bom, Carol? Tudo bom, minha senhora? Tudo bem. Então você gosta de artesanato? Gosto, gosto. Então você já sabe fazer alguma coisa? Eu tento, né? Pintar, fazer alguma coisa, mas ainda não sei fazer direito o acabamento, usar os pincéis. Produtos certos, né? Produtos certos, mas eu não sei. Então tá, hoje eu vou mostrar pra você que você vai sair daqui com uma caixa toda acabada, Carol. E você é capaz de fazer. Só querer e gostar e colocar as mãos nas tintas. Não na massa, nas tintas e nos pincéis. Tá bom? Vamos lá, Carol, então aprender? Vamos! Então, Carol, aqui nós vamos pegar a peça, nós temos uma peça de MDS, um pratinho de isopor. E aqui nesses pratinhos nós vamos estar colocando a base, que nós vamos primeiro começar colocando a base acrílica na peça, tá? Então coloca um pouquinho da base aqui no pratinho. Aí você vai pegar um pincel de pelo macio, tá? Aí você vai umedecer o pincel, sempre pra começar umedece o pincel. É só umedecer, tá? Com o pincel. Aí você tira toda a água do pincel. Aí você vem aqui na base, molha a ponta do pincel. E você vai fazer isso aqui na peça, ó. Vai e vem, vai e vem, tá? Então pode fazer. E aí você vem com o rolinho, pra não ficar a marca do pincel. Aí você vai vir com o rolinho e fazer isso aqui, ó. Isso você vai fazer em toda a peça, tá? Para, para, para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então se inscreva no canal e deixe o seu like. Ativa o sininho e vamos voltar pra aula, Carol? Vamos! Pode escutar mais embaixo aqui no pincel, como você tem mais apoio. Como um lápis, tá vendo? Como você conseguir prever. Você segura aqui, ó. Você vai ter mais apoio. Melhorou? Aham. Esse aqui é um soprador, tá? Ele é bem forte. Então você não pode ficar com ele parado na peça. Você tem que ir fazendo isso aqui na peça, tá? Tá bom. Ó, viu como o soprador é bom? Aí seca rapidinho, ó, tá? Agora vamos fazer aqui no fundo, aqui dentro, ó. Dentro é a mesma coisa. Você vai pegar... Vou mostrar aqui. É isso. Puxa pra cima, ó. Vou pra esse lado, você faz outro, ó. Puxa. Já vem com o rolinho. Eu faço isso, ó. Com o rolinho, ó. E dentro é a mesma coisa pra não ficar a marca do pincel. Aí você pode fazer os lados. Se você faz só com o pincel, observa, ó. Vai ficar a marca do pincel. Aí o rolinho, você vem, ó. Ele vai te dar a marca do pincel. Pode fazer. Agora pode secar. Isso aqui é só a base. A base acrílica, tá? Que tá dando um fundo na peça. Pode secar. Aqui foi a base. Agora nós vamos entrar com uma tinta. Como você gosta... E a rosa? Como você já falou que gosta do rosa, vamos pintar com o rosa. Com a tinta rosa, tá? Essa aqui que nós estamos usando é a tinta acrílica fosca. Então vamos começar aqui pelo fundo, ó. Observa aqui, ó. Que aqui fica a marca do pincel, tá vendo? Mesmo ele sendo o pincel macio, fica a marca. Aí você vem com outro rolinho. Seco, tá? Já mudou, tá vendo? Então aqui você pode secar. Pode secar. A minha arma. Ó, agora tá sequinha, ó. Tá lencinha. Aí a gente dá mais uma demão aqui, ó. Tá vendo? Mas ela tá bem coberta, ó. Se quiser parar por aqui, pode. Mas eu gosto sempre da duas demão de tinta. Tá certo? Agora, aqui tá a tampa. A tampa já foi toda preparada de branco. E aqui nós vamos fazer uma decupagem. É uma coisa que você nunca fez, né? Não. Você não sabe o que é decupagem, né? Não. Então. Então você vai aprender como fazer uma decupagem, tá bom? Então, vamos usar essa cola aqui, ó. Essa cola chama multicolagem e cola gel, tá vendo? Essa aqui é própria pra decupagem. Aqui tá o guardanapo. Esse é guardanapo comum ou é próprio pra fazer... Pra decupagem. A gente vai na loja lá de artesanato e tem esses guardanapos. Então aqui eu já usei, tá vendo? É uma ponta que já foi usada. Mas eu vou te ensinar como tirar, porque aqui ele tem duas películas. Então a gente tem que tirar as duas películas do guardanapo pra ele poder ficar transparente. Eu faço assim, ó. Eu sujo um pouquinho a minha mão com a tinta, com a cola. E coloco aqui, ó. Ó. Nossa. Uma película. E essa aqui, a segunda película. Então pra decupagem nós temos que tirar essas duas películas do guardanapo. Você vem com a decupagem, com a cola. E passa na caixinha. E passa aqui. Onde você vai colocar o guardanapo, você passa. Você vem e coloca assim. E você pega um plastiquinho. Coloca o plástico aqui em cima. Com esse paninho aqui branco, ó. Branco. Qualquer paninho. Qualquer pedacinho de malha. Aí você vem, ó. Do centro pra fora. Do centro pra fora. Pra ficar bem lisinho. Aqui você vai fazer. E você vem com a lixa de unha, ó. Nossa. Eu achava que cortava com a tesoura. Tirei, tá? Agora você pode fazer o restante aqui pra saber que você... Tem que ser devagar? Pode ter. Você já apertando, ó. Então esse aqui tá pronto já pra quê? Pra vir com o verniz. Aí você espera secar um pouquinho. Nós vamos vernizar primeiro essa peça. Pra depois a gente passar nessa que acabou com a sacola. Eu vou usar nessa peça aqui. Em toda ela hoje. Eu vou estar usando o verniz a base de água. Nós já já vamos secar. E já vai sair com essa pecinha pronta. Nossa. Eu achava que isso era quase do mundo. Esse negócio de pecado. Achava que era do mundo, né? Então. E aqui também o que a gente pode fazer. Pode estar fazendo uma chuvinha americana. Aqui nas outras aulas a gente faz, tá bom? O verniz é pra dar brilho e pra proteger? O verniz, ele dá brilho e protege. Tá? Esse aqui é a base de água. Ele é leitoso, mas ele não vai ficar assim na peça. Agora a gente vem com outro pincel, tá? Agora esse lado que você vai fazer. Pode ser que você coloca bastante, ó. Agora vamos aqui pra decoupagem. A decoupagem é a mesma coisa. Você vem, ó. Por cima. Por cima. Porque ela já tá sequinha. Você viu que eu esperei secar, né? Espera que ela secar. Também você pode vir com ele, ó. Com o rolinho. Deu bolinha. Vem com mais sequinho, ó. Tá pronto. Aqui tá sua caixinha pronta. Foi difícil? Não. Gostou? Gostei. Então tá aí, ó. Ficou tão fofinho, né? Ficou linda, né? E agora que se você quiser fazer mais alguma coisa, pôr uma fitinha aqui em volta, pôr um lacinho, tá? Aí é com você. Que você vai decorar depois. E tá aqui a peça, pessoal, ó. A Carol. Caroline. A Caroline não sabia fazer, tá? Mas ela gosta do atesanato. Então, fala aí, Carol. Eu achei muito interessante o trabalho da decoupagem. Eu nunca imaginaria que era assim. Eu tava imaginando como é que a senhora colocava seus desenhos nas garrafas, nos negócios. Meu Deus, ou ela desenha, né? Esse talento pra desenhar. Mas eu achei muito legal. Eu não sabia que era esse processo tão simples. Eu achava realmente que era outra coisa do mundo. Pensa que eu não vou conseguir, né? Eu não sei fazer, né? Então, se você gosta do atesanato, fica aí a dica, ó. Tá? Não é difícil, gente. E para de preguiça que nem eu tava com preguiça. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscrevam no meu canal. Encha de likes. Me siga no Instagram. E no Facebook. Ah, deixa o seu comentário que eu vou responder a todos, tá bom? A Caroline. Tá com a cara de ponta, né? Tá. Calma aí. E aí, tá sabendo a novidade? Ah, não? A Caroline vai te contar. Ela lançou um curso online de artesanato para iniciantes, que assim como eu, quer aprender mais. E se você quer saber, o link tá na descrição. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí.